Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR que traz as notícias do governo federal. As taxas de juros cobradas no cartão de crédito rotativo e no cheque especial para pessoas físicas registraram queda em 2017. O resultado seguiu a redução da taxa básica de juros da economia feita pelo Banco Central. De acordo com os dados divulgados hoje pelo BC, os juros do cartão de crédito encerraram o ano passado em 334,6% ao ano, queda de 163 pontos percentuais em relação a 2016. Já no cheque especial, a redução dos juros foi de 5,6%. Outros dados também indicam a melhora na atividade econômica no ano passado, como a queda do spread bancário e da inadimplência. O spread é a diferença entre o custo do dinheiro captado pelos bancos e o valor cobrado dos consumidores. O governo quer votar a proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados no mês de fevereiro. E uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que mais de 60% dos comerciantes e lojistas ouvidos apoiam a aprovação das mudanças na Previdência. Segundo o levantamento, 66% dos entrevistados consideram importante a aprovação da reforma da Previdência, discussão que vem sendo tratada como prioridade pelo governo e por especialistas na área fiscal. As projeções para o crescimento da economia em 2018 são positivas e a confiança dos agentes econômicos está voltando, assim como os níveis de consumo. Essa necessidade da recuperação da economia, ela abrange não só a reforma da Previdência, como também a reforma, vamos dizer, fiscal e tributária, que é fundamental para se gerar mais emprego nesse país. Além da reforma da Previdência, os empresários também opinaram sobre outros temas. 79% deles consideram importante as recentes mudanças na política econômica para o crescimento do país. E 73% dos empresários também avaliam como positivo o teto de gastos do governo. O mesmo estudo aponta ainda que 70% dos comerciantes e empresários que atuam no segmento de serviços consideram importante a recente reforma trabalhista. E o governo considera que o apoio à condução da economia e ao conjunto de reformas é reflexo dos resultados positivos que elas trazem para trabalhadores, empresários e para o país. A alteração das normas previdenciárias imediatamente alteram e geram efeitos na economia. Como geram efeitos na economia? O Brasil sendo um bom pagador, o Brasil tendo suas contas em dia, o Brasil fazendo com que as contas previdenciárias se equilibrem, ele demonstra para o mundo e demonstra para o país que ele é um bom pagador. E esse efeito é visto por todos. Ele é visto pelos empresários, ele é visto pelos comerciantes, como demonstra essa pesquisa, ele é visto pelo próprio cidadão, que verá o preço do alimento baixando, que verá o preço do aluguel mais barato, as moradias sendo mais acessíveis a eles e vendo o Brasil cada vez mais pujante. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, anunciou a criação de uma força-tarefa com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional para apoiar o governo do Ceará em investigações e ações de inteligência. Em nota, o Ministério da Justiça informa que esse reforço tem o objetivo de reprimir, de forma exemplar, a ação de grupos criminosos envolvidos na chacina ocorrida no último sábado em Fortaleza. O ministro Torquato Jardim reafirma que a União seguirá cumprindo o papel de oferecer apoio técnico e financeiro aos estados. O carnaval está chegando e muita gente se prepara para viajar. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde orienta que todos que vão visitar alguma área de risco tomem a vacina contra a febre amarela. Para garantir a proteção, a dose deve ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem, tempo necessário para o organismo produzir os anticorpos contra a doença. Segundo o Ministério da Saúde, cidades de 20 estados e o Distrito Federal estão na área com recomendação de vacinação para a febre amarela. O Ministério lembra ainda que aqueles que já tomaram a vacina não precisam repetir a imunização, pois a dose única é suficiente para proteger ao longo da vida. O número de conexões de micro e mini geração de energia chegou a mais de 20 mil instalações no Brasil. É capacidade para abastecer uma cidade com 350 mil casas e com economia e respeito ao meio ambiente. Rafael se considera um grande consumidor de energia elétrica. E para diminuir a conta de luz, decidiu instalar painéis solares em sua casa no meio do ano passado e agora é um micro gerador de energia. Desde então, consome o que capta do sol. A conta de luz abaixou consideravelmente e Rafael ainda ajuda o meio ambiente. É uma energia limpa e é muito simples. Em cada casa que tem um telhado, você podia estar gerando energia da própria casa. Quase 100% das conexões de micro e mini geração de energia instaladas no Brasil são solares. A luz e o sol é captada por placas que geralmente ficam no telhado de casas e edifícios. Energia gerada pode ser consumida imediatamente. O que não for usado vai para a rede de distribuição local. Vira crédito que pode ser consumido em até cinco meses. A solar no conceito de individual do consumidor produzir a sua própria energia é a que mais ajusta a esse modelo. Porque a solar é muito fácil de instalar. Qualquer telhado que você tem ou se tiver um espaço, um terreno, você pode usar para fazer. Quando você pensa numa geração hidráulica, você tem que ter o potencial, tem que ter a característica que já não é muito fácil. Quando você pensa numa eólica, que também pode ser, ela talvez hoje está a tecnologia mais difundida e mais assimilada para fazer gerações de um porte um pouco maior. Quase 60% dessas conexões no Brasil estão em residências. E o governo também aderiu à prática de consumo consciente. Um exemplo é a sede do Ministério de Minas e Energia em Brasília. As conexões de micro e mini geração de energia instaladas hoje no país poderiam abastecer uma cidade com 350 mil casos. Em 2017, foram feitas quase 5 mil novas ligações. A instalação geralmente se paga em cinco anos e dura 25. Qualquer pessoa, qualquer unidade consumidora, seja ela residência, indústria, comércio, área rural, pode fazer uma instalação fotovoltaica para gerar a própria energia. Você pode ter a instalação no local e pedir para entregar essa energia gerada em outra unidade consumidora. Ou ainda, você pode ter essa energia sendo gerada na sua própria residência, por exemplo, e o excedente da energia você pode compartilhar com outras unidades consumidoras, como outra residência ou uma sala comercial, a seu critério. As regras de geração e compartilhamento de energia podem ser encontradas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho